Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez nessa live pelo Facebook da Pet Associação Paulista de Estudos Tributários. Meu nome é Marcelo, Marcelo Magalhães, sou presidente fundador da entidade e estou aqui para lembrá-los que no dia 25 de maio de 2018, sexta-feira, na cidade do Recife, nós vamos ter um seminário gratuito e aberto, das 15 às 18 horas, sob imposto e renda das pessoas jurídicas. Essa chamada aqui, essa nossa chamada, é para antecipar alguns dos temas que a gente vai discutir nesse dia, no seminário sobre imposto e sobre a renda. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é sobre a distribuição de lucros, a distribuição que é a visenda do imposto sobre a renda. E aí eu já aproveito e peço para colocarem aqui na tela, o artigo 10 da lei 9249, como vocês podem ver, a redação do artigo 10 da lei 9249 diz que os lucros ou dividendos, calculados com base nos resultados apurados a partir de janeiro de 96, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas, tributários com base no lucro real, 3 milho arbitrado, não serão sujeitos ao imposto de renda na fonte. Ou seja, criou-se aqui, a partir dessa lei 9249, uma isenção na distribuição de lucros. Nem integrarão a base de cálculo de renda do beneficiário de pessoa física ou jurídica domiciliada do exterior. Se a gente for continuar aqui, lendo o artigo 10, nós vamos verificar. Vamos lá. Um caso de cotas ou ações de distribuição em decorrência de aumento do capital. Essa daqui não passa. Pode passar, Fernando? Pode baixar mais um pouquinho para mim. Pode parar aqui. Analisando o artigo 10 inteiro, a gente verifica aqui os lucros ou dividendos. Lucro é um conceito dado pelo direito privado. O que seria lucro? O lucro é, na verdade, o resultado do confronto entre receitas, despesas e fichas. E que lucro é esse? Seria o lucro fiscal ou o lucro contábil societário regulado pela lei 6.404? Não há dúvida. É o lucro contábil societário regulado pela lei das sociedades por ações. Independente de eventuais ajustes fiscais, o conceito de lucro contábil está regulado pela lei, pela norma societária. Quem regula é o chamado direito contábil. Caso eu faça, eu incorra nesse meu lucro contábil em eventuais receitas não tributadas ou em eventuais despesas não desutivas, isso pouco importa. O que o legislador está dizendo aqui é que os lucros contábeis comprovados por lei de balanços, enfim, serão exemplos de imposto de renda na fonte. Pois bem, com o passar dos anos, só um comentário. Até o advento da lei 9249, o artigo 10, por exemplo, no ano anterior, o advento da lei 9249, o Brasil se tributava imposto de renda sob distribuição do lucro. A autora da lei 9249, sobre a égide das leis 8.8.5.4.1, 8.3.8.3, para trás, sempre se tributou de forma forte, inclusive, a distribuição sobre lucros no Brasil. A lei 9249 trouxe essa insensão e até hoje, até hoje, nós estamos em 2018, em 22 anos depois, o artigo 10 da lei 9249 continua intacto. Houve nenhum tipo de alteração formal na legislação, alterando o referido dispositivo. Porém, com a nova lei, com a nova lei contábil, com o passar do tempo, a gente viu aí a lei 11.638, 11.941 e a última 12.973. O Brasil adotou aí o padrão internacional de contabilidade. Dessa forma, a apuração do lucro, do resultado das empresas, houve mudanças conceituais. Se criou aí a figura do ajuste para o valor presente, o AVP, ajuste a valor, chamado valor justo, enfim. A contabilidade, ela evoluiu, e a contabilidade moderna hoje, ela não é mais igual àquela vigente na época da lei 9249, barra 9.5. Pois bem, e lá para o ano de 2010, 2011, já, em pleno, em plena vigência das novas leis contábeis, 11.638, 10.637, enfim. Havia-se uma dúvida, né? Olha, como é que fica lá o artigo 10 da lei 9249? Esse meu lucro contábil, que eu distribuo, livre de imposto sobre a renda, será que é o lucro societário mesmo, aquele mesmo descrito na lei 9249? Mas, porque uma nova contabilidade se criou, se criou aí, a gente tem a criação de novos conceitos contábeis, uma empresa que, por exemplo, ela fosse apurar o seu lucro, lá em 1996, dentro das regras de 96 contábeis, e repetir isso a partir de 2007, por exemplo, 2008, 2009, 2010, esse balanço para fins contábeis vai ver diferença. Pode ser que a empresa apure um lucro maior ou até menor. Será que, qual é o entendimento da Receita Federal? Esses lucros, regulados pelo artigo 10, será que podem ser, de fato, os lucros contábeis ou teria que ser aí, numa acepção nova, seria o lucro fiscal? Havia essa dúvida, né? De toda forma, a lei 12973, antes de virar lei, era a medida provisória 626, eu não me recordo, 627, estou me corrigindo aqui, ela trouxe um dispositivo que dizia o seguinte, olha, quem fizer a audição na TIPJ, no caso hoje é ECF, dizendo que quer sofrer já as alterações da lei 12973, já para o período de 2014, para essas empresas, elas poderão distribuir o lucro contábil, como está descrito no artigo 10 da lei 1249, e sem fazer nenhum tipo de ajuste com relação à neutralidade fiscal. Essa foi a redação da MP627. E, um pouco antes da edição dessa MP627, a gente viu a promulgação da Instrução Normativa 1397, que o Fernando vai puxar aqui para a gente agora, Instrução Normativa 1397, que é de 2013, lá no seu artigo 26, ele diz o seguinte, está um pouco grande aqui, não é? Não, mas está colocado para a gente para saudar. Os lucros, então o artigo 26 da IN1397, diz o seguinte, pessoal, os lucros ou dividendos pagos ou creditados das pessoas jurídicas, deputados por base do lucro real, não integrarão uma base de cálculo, o imposto de renda da contribuição social das pessoas jurídicas e do imposto sobre renda das pessoas físicas. Vamos descer um pouquinho? Os lucros ou dividendos a serem considerados para fins de tratamento previsto do CAPT, ou seja, para quem está no lucro real, são os obtidos com discernência dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. Olha a sutileza da mensagem que a IN1397 traz. O que a IN está dizendo? A IN está dizendo o seguinte, olha, para aqueles que estão no lucro real e querem fazer a distribuição de lucro, isentas de imposto de renda na fonte, terão que apurar o seu lucro dentro dos critérios contábeis e vigentes até 31 de dezembro de 2007. No que vale dizer, a partir de 2007, o Brasil adotou o novo padrão contábil, 83637, 11638, enfim, a partir do novo padrão contábil, esse lucro contábil, para nós, Receita Federal, a gente não aceita ele que você distribua com isenção total do imposto sobre a renda. A gente vai verificar no limite o que ultrapassar do lucro contábil que deveria ser apurado dentro das regras até dezembro de 2007, a diferença vai para a tabela progressiva do imposto de renda na fonte. É engraçado que essa inovação veio por meio de IEM. Não existe base legal para isso. Pois bem, após a IEM 1397, é isso, 1397, a ANP 6627 foi convertida na Lei 12973. Vamos ver o que a Lei 12973 trouxe para a gente lá no artigo 72. Olha só, nós estamos aqui na Lei 12973, lei super importante para quem está sem imposto sobre a renda e normas contábeis. O que que traz o artigo 72? Bom, apenas um detalhe. A IEM, perdão, a ANP 627, que depois foi convertida na 12973, tinha uma redação um pouco diferente, tá? Vamos menosprezar a redação da ANP 627 e vamos verificar o que nos interessa aqui. Qual foi a redação aprovada na 12973? Olha lá. Os lucros onde vivemos, calculados com base nos resultados apurados entre janeiro de 2008, ou seja, a partir da data da vigência da nova contabilidade, e 31 de dezembro de 2013, ou seja, de 1º de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas tributárias com base no lucro real, presumido a vidrar, ou em valores superiores a os apurados com observância dos métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, não ficarão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro do beneficiário, pessoa física ou jurídica. O que a Lei 12.973, no seu artigo 72, está fazendo? Na verdade, ela está praticamente, em minha opinião, revogando a IN 1397. Ela está dizendo o seguinte, olha, para aquelas empresas que apuraram lucro contábil dentro das normas da nova contabilidade, no período de 2008 até 2013, ou seja, nesse todo esse período que a empresa já está vigente, os novos padrões de contabilidade, podem ficar tranquilos, que os lucros a serem distribuídos serão aqueles já regulados no artigo 10 da Lei 9249, lucro contábil, ou melhor dizendo, lucro societário, sem ter que pagar imposto de renda sobre eventual excesso desse lucro contábil, ou comparando com lucro fiscal. Tudo bem? Parece que a Lei 12.973 reconheceu a ilegalidade da IN e resolveu o problema. Na época, a maioria dos técnicos, dos advogados, dos contadores, disseram, olha, a Lei 12.973 resolveu o problema. O problema todo é que essa questão não foi resolvida. Porque mais para frente veio uma instrução normativa 1492, essa instrução normativa 1492, de 17 de setembro de 2014, um ano depois, alguns meses depois, chegou a um ano, ela, na verdade, reacendeu novamente o problema. Ela reacendeu novamente o problema. Veja só a redação lá do artigo 28 da instrução normativa 1492. Na verdade, a instrução normativa 1492 é artigo 2, que deu a nova redação para o artigo 28 da IN 1397. Olha só, artigo 28 da IN 1397 com a redação dada nova pela 1492. A parcela excedente de lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados entre janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2013, de novo, aquele período, de exigência que eu estou com o padrão da nova contabilidade, da contabilidade que a gente chama de 4.0, vamos dizer assim, não ficará sujeito à incidência do imposto de renda. O que está mantendo, está dizendo que, em 2008 e 2013, não ficará sujeito à incidência do IER. Tudo bem, não tem que ter incidência mesmo. Nem integrará a base de cálculo do imposto de renda e da SRL em direção de pessoa física ou jurídica. A parcela excedente de lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados no ano de 2014, deverá estar sujeita à incidência do imposto de renda calculado de acordo com a tabela progressiva, mensal e integral à base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de ajuste, no caso de BFB, de certa pessoa física residente do país e ser computada na base de cálculo do imposto de renda e da CSER para as pessoas jurídicas ou desfiliadas do país. Ou seja, na verdade, se você tem contabilidade, se você apurou no seu resultado, nesse período de 2008 para 2013, mesmo sobre a égita, nova contabilidade, esse lucro contábil, se por acaso o meu resultado contábil seja um pouco maior do que o meu resultado fiscal, a Receita Federal, interpretando o artigo 72 da lei 12973, está reconhecendo que esse período é uma quantidade de renda. O problema é que essa Iene veio dizer o seguinte, olha, a 12973 só regulou, só confirmou a isenção de 2008 a 2013. A partir de 2014, não é assim que funciona. a partir de 2014, na verdade, você tem que separar o lucro contábil do chamado lucro fiscal para fins de lucro real. Ok? É algo meio até constrangedor e complicado na matéria técnica, em que eu tive notícias de que muita gente foi autuada antes da Iene 1397 e 1492, no limbo lá de 2010, 2011, 2012, 2013, teve algumas empresas que foram ocupadas, com certeza, esses autos de infração vão ser derrubados, porque a própria Iene reconhece e a lei 12973. Para 2014 e em diante, nós vamos ter que a Receita Federal não se pronunciou de forma negativa, pelo contrário, ela se pronunciou novamente de forma positiva, confirmando o que a gente já havia estudado na Iene 1397, 1492, aonde? Na Iene 1700. lá na Iene 1700, no artigo 238, e a Iene 1700 é do final do ano passado, ela é de, se eu não me engano, de dezembro de 2017. O que a Iene 1700 traz? Ela traz a confirmação da 1492. Vejam só, artigo 238, não estão sujeitos ao imposto de renda, imposto sobre a renda, os lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios acionistas ou a titular de empresa individual, observando o imposto no capítulo 3 da Instrução Normativa 1397, de 16 de setembro de 2003. Olha só, a sutileza. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda de lucros e dividendos pagos ou creditados a sócios acionistas ou titular de empresa individual observado no capítulo 3 da Instrução Normativa 1397. O que diz o capítulo 3 da Instrução Normativa 1397? A gente analisou quase agora. A gente analisou quase agora. Na verdade, a Iene diz que o lucro contábil isento de imposto de renda, o lucro societário é aquele em corritos no período de 2008 a 2013. Não é isso? 2008 a 2013. O que ultrapassar do lucro contábil para o lucro fiscal, essa diferença vai ter uma tributação na fonte. Então, retomando, a Iene 1397 determinou que o lucro a ser distribuído isento isento de imposto de renda é o lucro fiscal. É aquele lucro dentro dos padrões de contabilidades positivados até 2007. É 2007. Ok? Agora, a 1492 explicou que de 2008 e 2013, tudo bem. A gente vai reconhecer que o lucro contábil o societário está totalmente isento. Então, na verdade, ela corrigiu a 1397. Vem a 1700 e coloca a Iene 1397 como vigente, mas fazendo uma interpretação do 72 da 12973. Olha, até 2013, tranquilo, mas 2014, 2015, 2016, 2017, 2008, em diante, para aquelas empresas que são tributadas com base no lucro real, a distribuição de lucro está limitada a um chamado lucro fiscal. Agora, é interessante que a Iene faz isso com relação às empresas que estão tributadas com base no lucro real, mas para aquelas empresas que são tributadas com base no lucro presumido ou lucro arbitrado, prevalece a regra original do artigo 10, aquele, lá da Lei 9249 de 95. Vamos ver? aqui, olha só, ainda lendo o artigo 238, lá no parágrafo primeiro, está escrito o seguinte, o disposto nesse artigo abrange, inclusive, lucros e dividendos atribuídos a sócios acionistas residentes ou domiciliados no exterior. Agora, parágrafo segundo, no caso de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado, poderão ser pagos acreditados sem incidência do imposto de renda. O valor da base de cálculo do imposto diminuído do ARR e da CSRL e da COFIN, a que estiver sujeita a pessoa jurídica, que é o chamado lucro, valor, valor líquido do lucro presumido, a parcela de lucros ou dividendos excedente ao valor determinado em inciso anterior, desde que a empresa demonstre com base em escrituração contábil feita com observância da lei comercial, lei, esse resultado de balanço societário, que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para a curação da base de cálculo do imposto pela qual o oper o estado. Então vejam só, que interessante, se eu estou, se eu sou uma empresa tributada com base no lucro real, a minha distribuição de lucro está limitada ao meu chamado lucro contábil fiscal ou o meu lucro contábil apurado dentro das normas da contabilidade vigente até 2007. Mas se eu estiver no lucro arbitrário ou presumido, eu, pelo que nós estamos vendo aqui, posso distribuir com base no meu lucro contábil, lei, a si societário, regulada pela lei 6.404. Engraçado que essa interpretação e esses dispositivos trazidos aqui por meio de instrução normativa carecem de legalidade. o meu amigo professor Edmar Oliveira Andrade Filho, no seu livro Imposto de Renda das Empresas, Imposto de Renda das Empresas, ele, isso não passou despercebido por ele. Ele faz esses comentários lá na página 197, 198, 199, 200 do seu livro da 12ª edição que foi fechado em 31 de março de 2016. O Edmar traz a sua opinião sobre a referida as referidas alterações e tece críticas que vale a pena vocês lerem. O ano passado eu também estive no congresso do IBET o congresso do professor Paulo Ibarra Carvalho teve uma mesa que se discutiu sobre a renda, uma mesa muito bem representada, estavam lá os professores José Antônio Minatel, Nathanael Martins, o professor Gustavo Amaral, Marielle Queiroz e a palestra de Marielle era justamente sobre esse tema, sobre essa questão aqui que eu estou levantando para vocês. Pois bem, pessoal, a nossa live aqui está no finalzinho, não é? Eu quero agradecer a presença do pessoal que nos acompanhou e daqueles que vão rever na gravada, ok? E eu fico aí aguardando comentários, dúvidas, perguntas, enfim, a gente está aqui para atender você, ok? Muito obrigado a todos que eu quero também antes de convidá-los novamente para vocês se inscreverem aí no nosso site para participarem do seminário gratuito aqui no dia 25 de maio de 2018, vai ser numa sexta-feira e no dia 25. E no dia 29 de maio nós vamos estar lá em São Paulo na reunião da PET, 29 de maio e terça-feira na reunião da PET no local de sempre das nove ao meio de dia. Lá nós vamos ter a palestra da participação de três amigos, três grandes tributaristas que vão falar sobre temas de interesse de todos nós. Velho Kiesa sobre tributação de novas tecnologias e reforma fiscal. Fábio Calcini vai falar sobre a sua pontaria 33 da Procurador da PGFN. A nova vai falar um pouco sobre a execução fiscal administrativa e o Hugo Flecho vai falar sobre subvenções para investimento. Ok? Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.